Música Mais uma edição do Festival de Inverno se aproxima. A programação completa já está disponível na página da Prefeitura de Ponte Nova no Facebook. A abertura acontece no sábado, dia 27 de julho, na Praça de Palmeiras. Nós vamos iniciar no dia 27 de julho, na Praça de Palmeiras, ali no centro da praça mesmo. A gente vai ter a Luana Liu fazendo a abertura e o Felipe Bedete e banda. Foram participantes do Canta Ponte Nova, né? E aí teremos cerveja artesanal, umas barraquinhas da gastronomia para fazer a abertura. No dia 28, às 10 da manhã, nós teremos a Corporação Santíssima Trindade na Praça de Palmeiras. Depois, em seguida, a gente tem, a partir das 13 horas, um evento do hip-hop, das batalhas. E às 20 horas, aqui na Matriz de São Sebastião, o coral Vozes do Piranga. Então, o domingo vai ser bem cheio. Na segunda-feira, nós teremos um chá, café e poesia, num formato um pouco diferente, na Secretaria de Cultura. Esse chá vai ser a abertura de uma exposição de artes, que a gente tem a Geralda Rubio, Geralda Nascimento e o Luiz Lacerda, que vão expor suas obras na Secretaria. E essa exposição fica até o dia 1º. No dia 30 de julho, nós teremos a apresentação de capoeira na Rasa. No dia 1º de agosto, nós teremos uma peça de teatro no bairro Triângulo. Todas as duas apresentações às 19 horas. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, nós teremos o Ponte Nova Canta Marcos Braga, na UAB. E às 21, logo em seguida, o show do Guilherme Arantes, aqui no Centro Histórico, que vai ser a nossa grande atração. No dia 3 do 8, nós teremos mais uma edição do Circuito da Arte, na Praça de Palmeiras. No caso desse evento, a gente começa por volta do meio-dia, o artesanato um pouco mais cedo. Teremos cerveja artesanal, gastronomia e voz e violão. Nós teremos o Som de Primo, André e Matheus, Cícero Moreno e Davi Primavera. E para encerrar às 20h30, a banda Arthur Vini e os Malungos, também ali naquele centro da praça. E nós vamos incluir, muito provavelmente, no dia 4, a Corporação 7 de Setembro, no bairro São Pedro. A gente está alinhando a localização ainda, mas nós vamos incluir mais essa atração. A Secretária de Cultura destaca a diversidade da programação deste ano, que busca prestigiar ao máximo os artistas da terra. A nossa proposta da Secretaria, é lógico que a gente quer trazer atrações de fora, para ter um intercâmbio mesmo entre os artistas, né? Mas a gente tenta fazer a maior parte da nossa programação com os talentos daqui, que são muitos. A gente nem consegue contemplar todo mundo dentro do festival, então a gente ainda tem outros eventos ao longo do ano. E a nossa tentativa esse ano, em todos os projetos, não só no festival, é descentralizar um pouco. Sair do centro e da Praça de Palmeiras e levar para os bairros. Nos eventos maiores, a gente não consegue fazer isso muitas vezes em função da estrutura mesmo, do relevo, da energia elétrica, né? Que tem uma série de demandas. Mas a nossa proposta é essa, artistas da terra espalhar a arte, a cultura pela cidade toda. O grande objetivo do festival de inverno é oferecer entretenimento e cultura gratuitos e de qualidade para toda a comunidade pontinovense. Além de mostrar para a população quem são os talentos, o tipo de arte que a gente está aqui, é muito importante proporcionar para algumas comunidades que não têm acesso a certos tipos de expressões culturais, de formas de arte. É que nós temos isso aqui, como que funciona, a gente tem, de cada comunidade tem uma característica, e tende a ficar envolvida ali naquilo que é ofertado naquele espaço. Então o festival de inverno vem com essa proposta dessa diversidade, de levar para todo canto, todo tipo de arte, né? Para que todo mundo tenha acesso a todas as formas.